Aí, ó, o Bolívar passou com o tempo, ganhou na altitude do Palestino, né, o que era já o previsto E o Palestino foi pra Sula, véi Foi, e tem uma situação nesse jogo que era assim, era tão, apesar do Flamengo ter feito uma campanha pífia Nessa fase do Grupo Libertadores, a posição do Flamengo na última rodada era muito confortável Que era assim, se ganhasse do milionário estava classificado, foi o que aconteceu Mas se perdesse, nem empatar, perdesse, o Bolívar tinha que ganhar do Palestino Porque o Bolívar não podia entregar ao Palestino, essa é a questão, porque se o Flamengo ganha, passa o Bolívar Então o Bolívar tem que jogar pra ganhar E o Bolívar precisa decidir todas em casa, né, porque já entendeu É, a altitude lá, então assim, ele jogou na altitude, ganhou do Palestino tranquilamente, então o Flamengo já tá classificado Só que o Flamengo fez 3x0, né Também, facilmente Foi muito fácil, porque o milionário foi para o Maracanã com a única intenção de não tomar uma goleada E tomou 3, mas vocês vão ver que os dois primeiros gols o milionário deu pro Flamengo Tava tremendo Tava tremendo, mas o Flamengo, assim, pode botar aí, elogiar o Flamengo aqui, porque fez uma pressão Caramba, aleluia O Flamengo fez uma pressão insana pra cima do milionário Enquanto que ele tá enchendo a boca pra falar, tinha tempo que ele enche a boca assim pra falar Ah, esse foi o primeiro lance, opa Então o Flamengo fez a pressão, a Rascaeta correu muito, maluco Foi no jogo que eu acho que a Rascaeta correu, ia brigar, ia atrás da bola Ele já tá 100% a Rascaeta? Aí volta aí, volta aí, Mônica, pra ver Nossa, comemoração do Pedro aí, meu pai Vamos ver Não, isso foi depois, a bola já tinha saído É, não, tá impedido Então, mas aí aqui, é o cara aqui de baixo que tá dando posição O de baixão, né? É, o de azul ali É, sempre tem, porra 3 minutos, o cara entra e faz um lance desse aí Não, foi bem Ah, aí é esquisito E aí isso foi falado, porque o Bruno Henrique já tá um tempo afastado por lesão, né? Aí ele voltou nesse jogo e aí logo quando ele entrou ele fez E aí, assim, o lance, ele chegou, ele tentou, ele chegou atrasado, o tempo dele não tá bom E aí ele fez isso aí Mas se investigar bem Pô, o cara ganhou 2 milhões por mês, pô, peraí O Paqueta ganha em euro, filho Pô, com 3 minutos, o Bruno Henrique não é de dar essas entradas aí, nunca não Não é, não é Então assim, o Flamengo O Flamengo O Flamengo nesse jogo fez o que se esperava, beleza Bom jogo pra torcida, pra galera ficar feliz Ah, você não vai criticar o menino Não, o jogo bem, eu não tenho que falar De novo, o desafio foi muito pequeno, né? Mas o problema todo foi chegar na última rodada da situação Esse que era o problema Porque fez um bom jogo, Pedro se tornou, quer dizer, manteve o artilheiro do Brasil 20 gols agora na temporada É gol pra cacete, gente Quem é o maior artilheiro do Maracanã? É o Zico Ainda é o Zico É, 300 e tanto Ah, ninguém vai chegar Muito difícil Mas quem que é o segundo? 150, 100 e pouco Ah, ele tem condição de passar Quem que é o segundo? É o Gabigol? Não sei, talvez o Dinamite Não sei, dá uma olhada aí, o Matheus O maior artilheiro do Maracanã Mas 20 gols e estamos no meio duro ainda Ano passado, pra você ver como é que o Pedro Como é que a titularidade do Pedro é incontestável Ano passado, que o Flamengo foi aquela tirissa Ele fez 35 gols É, o Pedro já é o maior artilheiro do novo Maracanã Novo Maracanã Com 78 gols, o Gabriel tem 77 Ah tá, eu acho que 150 é o total do Gabriel E o Bruno Henrique 53 É Isso é só depois, desde 14 Deixa eu pegar da história É Então o Pedro faz 20 gols na temporada Tá contribuindo com o que tem que fazer Muito bem, inclusive Ah, ele é bom demais o Pedro É bom demais E aí o Tite manteve a formação que ele achou Que é um 4-4-2 com a bola Ataque fica um 4-3-3 O Jackson vai pra ponta E na defesa é 4-4-2 também O Jackson volta ali O Jackson não tem tanta velocidade pra ser o Cebolinha, no caso Mas ele vai construindo e tal Então tá funcionando Aí o Tom Lucas saiu Mas aqui também é outra função, outra posição, né? Ó, aqui tem até de 2010 os 10 maiores artilheiros Zico, Roberto Dinamite e Luizinho Emos Depois Romário É Não tem o número de gols Eu acho que o Zico O Vinícius Prato falou que são 334 gols o Zico Ah, ninguém pega É muita coisa Aqui, ó 333 gols em 435 jogos é o Zico Caralho É porque teria que ter um jogador Não, meu pai falava Zico demais, isso é bizarro Mas o Gabigol teria condições, né? Se jogasse pra começar E se ficasse no Flamengo nos próximos 20 anos Ah, e se a torcida não pegasse no pé dele, né? Se ele fosse acabado com a carreira do cara, talvez É foda E aí, assim O Ayrton Lucas saiu machucado Entrou o Vinha Mas o Vinha entrou muito bem É que assim, cara Por isso que a gente fala O Tite A questão do Tite é Ele não tem justificativa, pô Ele não tem desculpa Ele não tem nada, pô Porque assim Saiu o Ayrton Lucas lesionado Entrou o Vinha Tirou o Dela Cruz Porque tava Meio cansado, sei lá Botou o Luiz Araújo Arrasqueta, sai Entrou o Lohan Aí o Alan Tirou Entrou o Pulgar Caralho E quem que tem essa porra? O cara tem jogador Não Tudo bem O Luiz Araújo não é o melhor carrega do Dela Cruz Mas é um jogador de nível Pra fazer ali Ele entrou no lugar do Gerson Faz a ponta melhor que o Gerson Inclusive O Vinha e o Ayrton Lucas ali, ó Eu acho que nível técnico Os caras são muito parecidos É só a função que é um pouco diferente Então assim Quem que tem isso, pô? Ninguém tem isso, pô Sabe? E hoje O departamento médico do Flamengo Tava suave O último que tava Era o Pulgar Que voltou nesse último jogo E o BH, né? Hã? E o BH que voltou também Então assim Fora que tem o Gabigol Em condições Ele teria a função ali Mas ainda tem Eu tô desconsiderando Os moleques da base Que já entraram jogaram bem Que é o Vitor Hugo Igor Jesus Então assim, cara Tem jogador demais Ninguém tem isso Então assim Tem que entregar, pô Sabe? É óbvio Ele vai, tudo bem Aí a gente pega a Copa América aí Que vai ter um monte de convocados Beleza Mas ainda é um time forte Pro Brasil é um time bem forte Libertadores só vão até agosto Então até lá Tudo É interessante Porque todos os times brasileiros Até em agosto Vai tá no Vai tá na melhor versão Que pode ser Eu digo assim Porque, ó Até agosto Eu não consigo ver o Tite Se eu não mandando embora Em situações normais O amigo do Botafogo também não Do amigo do Botafogo? É o Arthur Jorge O Abel Certamente não vai se mandar embora Ah, o amigo do Botafogo depende Você acha? Why? Ano passado Why? Não, você mandando embora Não o Warby chamar Não, mas vai que ele vai E dá um piti Igual o Bruno Leis Tudo bem Mas todas as situações normais Então eu acho que esses times Esses times brasileiros Que se classificaram Vão estar bem maduros Em agosto Então eu acho que vai ser Bem interessante essa volta aí E eu acho que o Botafogo Talvez balançaria O Diniz também Se eles não passassem Mas o Diniz renovou Até o final do ano que vem O Arthur Jorge Também acho que Vai manter pela linha do Texter Falando sério Então eu acho que também Tem um sentido Afinal O campeonato Começa em setembro Exatamente E aqui Só pegar os números Tem uns números Pera, artilheiro do Maracanã ainda Vai Zico falou que Tem uns números que falam 333 Outros 334 Roberto Dinamite 193 Então Depois do Zico ainda Mais de 100 gols a menos Romário 187 Luizinho Lemos 171 E Quarentin Valdo 94 Ou seja Para o Pedro virar o quinto Ele tem que fazer 94 gols É muito né Então o Gabi O Gabi está quase no Dinamite Então? Não 190 Dinamite E o Gabi 100 Não 77 E o Pedro 78 Ah não Falta pra caralho Não é Não dá Obrigado Então A gente teve A classificação do Flamengo Foi importante Beleza Fez o mínimo né Então vamos Para a próxima E detalhe O Flamengo vai contratar a gente Nesse meio de arela Mas quem Então O Fabrício Bruno vai sair Então eles estão indo atrás No zagueiro já O Fabrício Bruno já saiu Ou ele vai sair ainda Vai sair ainda Mas vai ser reserva É O que? O zagueiro Então não sei Porque o Ah é Tem um machucado Com o Léo Pereira O Léo Pereira está machucado ainda E o Léo Ortiz O Léo Ortiz jogou ontem Ah jogou Então o Léo Ortiz e o Davi Luiz hoje Porque não tem o Léo Pereira O Léo Pereira até voltar A recuperar não sei o que E eu acho que o Davi Luiz Vai buscar espaço dele Tentar ver como é que vai ser Mas também o Davi Eu acho que Porra nesse momento aqui Porque os clubes só ficam Indo buscar agora Futebol europeu O cara que acabou o contrato O cara que acabou o contrato Cara acho que os times Tem que começar a olhar mais Para a Série B Que é um puta campeonato Também acho Lá no Santos Tem um jogador muito bom Tem Camisa 3 Que o Flamengo poderia ir atrás Tá voando lá no Santos Não tá Que aliás esse sujeito Sempre elogiou Não quer ir Eu falo de São Paulo Não tá no Santos Então quem que é Série B O grande Gil Não Qual é Ué O cara é um monstro Na bola aérea É Não é E ele falava isso É Fazer gol O 2x10 Gil O Flamengo é outro nível Pode subir Não Pode subir O cartão amarelo Pela cara de pau Passa em segundo É Passou os trancos Peraí pô Aqui não é isso Para O Flamengo é quem agiu no Flamengo Não O senhor elogiava Falava que eu era injusto Falava Que era um baita jogador Que era um super cabeceador Agora não quer Você tá querendo dizer Que o Corinthians é muito inferior ao Flamengo É isso É isso que ele quer dizer Oito É isso que ele quer dizer Para com isso Vai E assim Aí o Flamengo vai atrás do zagueiro Para repor com certeza E Tem aí os assuntos do Oscar Tem algumas coisas aí Mas Zagueiros Tem algum nomezinho Tem uns gringos aí Que eu nunca ouvi falar Mas sei lá O Atlético Só porque eu não falei O Pablo Maria era um desses E virou O Júnior Alonso deve voltar Viu Davo Gostou uma foto ontem Com um galinho No quintal Tá Ele deve ser um dos Um dos caras que deve vir Bernard Também vai ter a sua chegada E o Jameson deve sair mesmo E o Jameson vai sair É no meio do ano Que ele vai chegar É o que você falou É o prazo É que você tá falando disso Há tanto tempo É porque É porque ele fechou E aí acabou Agora Eles foram campeões Da Copa Se não me engano E aí tem uma situação Que aí também é do Flamengo Todos só podem entrar em julho Julho E aí o Oscar teve um papo Que tava falando Que ele queria voltar ao Brasil Mas começou a circular E que talvez ele feche Com a Arábia Ou o MLS Cara Ele não tem dinheiro não Cara Que isso Ele não quer ganhar nada Ele só quer ganhar dinheiro O campeonato Não quer nem tentar Esse aí é papo Ele tem todo o dinheiro Ele tem muito dinheiro Não é possível Todo o dinheiro tá na casa dele Com certeza Ele é um dos jogadores Mais bem pagos Da história do Brasil Nos últimos 20 anos Pois é É absurdo Porque ele vai pra lá O contrato dele é top 5 Dos salários mundiais Não E o dele é livre de imposto Sim O contrato dele é livre de imposto Se não me engano Ou era 10 milhões de reais Por mês Esse negócio assim E era livre de imposto Oscar Oscar Compre o Coringão Entendeu? Chega junto lá Meu irmão Pá Pum Tá Aquele negócio Entendeu? Paulo Nobre Paulo Nobre Caralho Chega junto Porra O bagulho vai ser doido Tão precisando Pode ser o CEO do Coringão Pode ser Pode ser o CEO Joga de ministro Pois é Ô Fernandinho Faz um favor pro teu pai Uma Coca Zero ali Por favor Uma Sem açúcar na verdade Desculpa Uma Coca-Cola Nesse caso O Pai Cross Depois o Grêmio A gente vai falar daqui a pouco